Olá, quarto ano! E na aula de arte de hoje, iremos compor desenhos com giz de cera e também tinta guache. O que primeiro iremos fazer? Separar os materiais, né? Precisaremos aí de giz de cera, várias cores, régua, se você também preferir para a composição que eu vou te mostrar agora. Pincéis, do que você tiver, de pincel. Se você não tiver o pincel, tiver um rolinho aí, fica facilita, mais rápido. E a tinta guache preta, tá? Somente a preta será usada. Também pode utilizar aí uma caneta velha que tenha na sua casa, porque você vai tirar esse tubinho aqui, porque a gente vai usar isso aqui, tá? Para raspagem. Se não utilizar isso, pode ser um palitinho de churrasco. Além do rolinho, quem tiver um pedaço de esponja adequa, gente. Se você não está com seus pincéis aí, o rolinho adequa, uma esponjinha, que vai ajudar você também a fazer a parte final com a tinta guache, que eu vou te mostrar. Então, o que nós iremos fazer? Eu tenho papéis A4, tanto faz branco, um azulzinho desses papéis A4 coloridos, né? Pode ser azul ou amarelo, o que você tiver na sua casa. Se pegou o branco, tudo bem. O que nós iremos fazer? Com o gel de cera, primeiro iremos compor aí, iremos fazer vários desenhos, tá? E você vai marcando, eu vou te mostrar aqui, você vai iniciando a sua coloração, mas bem forte, tá? Que eu só iniciei aqui, e você vai marcar aí no seu bem forte. Vai usar várias cores e vai iniciando, vai formando várias formas de desenho, tá? Tanto pode ser horizontal, na horizontal, na vertical, e na diagonal também, ou em círculo, formando todos os círculos, ou assim. Vocês vão formando vários, mas tem que estar uma cor do lado da outra bem preenchidinha, não pode deixar espaço em branco não, tá? Totalmente preenchido. Eu aqui só iniciei esse daqui e não terminei ainda, porque tem que a folha toda estar pronta. Olha, esse outro aqui, a folha já tá pronta. Fiz dessa maneira. Tá vendo que tá toda preenchida? Totalmente preenchida, né? Não tem nenhum espacinho. E cores coloridas, não fica repetindo a cor, porque senão vai ficar várias de uma cor só. Coloca uma cor, aí eu depois seguido de outra cor diferente, e assim vai, intercalando, tá? Eu fiz esse formato, mas você pode fazer em outros formatos, mas desde que a folha esteja totalmente preenchida, tá? Por quê? Porque agora é que nós iremos fazer a outra parte, que é a utilização da tinta guache. A gente vai utilizar a tinta guache. Você vai pegar o suporte que você tem na sua casa aí. Eu peguei um pratinho, porque depois você lava, sai rapidinho. Guache sai, né? Então eu vou colocar aqui pra facilitar um pouquinho da tinta. Tanto faz eu utilizar o pincel ou o rolinho. O rolinho pra mim facilita, porque é mais rápido. O pincel também. Você vai ter que... Não vai fazer aqui por cima, porque senão vai passar o que é a tinta pra... Por isso nós precisaríamos do quê? Algum saco plástico, igual que proteja aí a sua mesa, o seu material, pra você não sujar nada. Não passar, né? Pra ficar todo sujo o ambiente. Você vai fazer aqui por cima. Umedece um pouquinho do rolinho e vai passando. É uma fina camada, tá? Não pode encharcar, não. Por quê? Porque ele tem um tempo aí de secagem, pessoal. Depois que a gente passar. Vou só iniciar aqui pra vocês verem. Ah, mas professora, a senhora tá cobrindo tudo. Sim. Iremos cobrir. Depois de feito isso, depois de espalhar toda essa tinta, vai levar um tempo pra ela secar. Tem que tá bem seco pra poder fazer o outro passo, tá? Tá vendo que com o rolinho eu faço bem mais rápido. O pincel também daria pra eu fazer. Só que você tem que ir fazendo com muita calma pra ele ficar bem preenchidinho. Dá pra fazer das duas maneiras. Vou até fazer com o que vocês devem ter ali em casa, né? Pra vocês verem que também tem jeito, tá? É só ir passando levemente. E aí vão compor e vai terminar de pintar ele todinho e deixar ele secar. Vai ter que secar bem. Não pode ficar... Vou terminar aqui com esse, que é que eu peguei mais rápido aqui o vídeo. Tem que tá bem pintadinho pra depois a gente fazer a outra parte, tá, pessoal? Tá vendo o porquê de usar a proteçãozinha aqui? Recomendo quando você colocar, você não ficar tirando igual a tia fez aqui, não. Porque senão suja o fundo também, né? Ainda está aparecendo. Mais passadas e bem suave. Porque se você esfregar muito, o papel rasga. É. Ainda tem isso. Feito isso, agora vocês vão deixar secar. Secar bem, tá? E pra saber se ela tá seca, Bom, eu, no meu caso aqui, eu vou acelerar o processo. Agora, pessoal, vocês irão fazer o quê? Depois de ela totalmente seca, eu acelerei meu processo, meu segredo, meu secador. Mas vocês não irão fazer, tá? Só se a mãe de vocês aí quiser utilizar um secador no frio pra poder secar rápido. No frio, né? Claro. Mas, se não, vocês vão... Realmente, vocês vão deixar aí 24 horas pra secar, depois de todo seco ele. Você vai pegar aquela caneta que eu te falei, né? Tirar aquela parte, né? Essa partezinha aqui. E aí você vai fazer o quê? Começar a desenhar. Agora é o momento da sua criação. Você vai criar um desenho aqui por cima. Mas, fazendo a raspagem. Você pode fazer o desenho que você quiser aqui, tá? Deixa eu tentar fazer aqui pra vocês verem. Você vai raspando com cuidado pra não rasgar a folha. Quem tiver eclipse também ajuda. Mais com a pontinha, né? Mais com a caneta assim, ó. Também fica bem legal. E vocês vão continuando a fazer, né? A composição. E... Só recomendo uma coisa, pessoal. Não utilizem as cores preto e branco de gigi cera, tá? Porque ele não vai dar aquele destaque aqui, né? O preto, principalmente. O branco, tudo bem que você tá usando. Mas o preto, não. E aí você vai raspando. Eu achei aqui, claro, pra vocês fazerem isso, tem que ter uma douto perto se você for utilizar um clipes, tá? Um clipesinho. Utilizei o clipes pra fazer uma outra parte aqui que eu queria mais fininho, tá? Então, eu fui demarcando aqui. Olha como é que vai saindo, ó. E aí você vai criando o desenho que você quiser. Aqui eu criei um bem simplesinho. Casinha, árvore, uma nuvenzinha, o sol. Ok? E teremos mais aqui. E vai ficando bem colorido de vocês, de acordo com o desenho que vocês fizeram, tá bom? Mas com o clipes só use se o adulto estiver do seu lado, tá? Assim que terminarem, postem suas atividades. Ok?